Olá a todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Obrigado mais uma vez a todas as pessoas que têm se inscrito no meu canal, Portal da Saúde Física, sou professor Cláudio, formado em Educação Física e hoje eu quero falar algo sobre o que eu estou observando nas redes sociais há algum tempo. Eu venho notado que alguns pais de alunos que frequentam tanto a rede municipal, de ensino ou a rede estadual de ensino, sejam eles em creche, sejam eles em escolas, um movimento tipo hashtag meu filho não volta mais esse ano. Ou já dizendo que esse ano o seu próprio filho não volta mais às aulas, devido à pandemia, devido ao Covid-19. Eu também concordo com isso, enquanto não se tiver uma resposta, uma vacina, uma cura, medidas mais eficazes. Eu também sou a favor desse movimento, eu também tenho uma filha que frequenta a Jennifer, frequenta a rede estadual de ensino, primeiro ano, séries iniciais. porém, vírgula, não adianta não levar o seu filho às aulas, se as aulas vierem a voltar no segundo semestre, que seria em agosto, a virada do semestre, do primeiro para o segundo semestre, não adianta fazer campanha na internet, hashtag, meu filho não vai voltar mais às aulas, que eu também sou a favor desse movimento, se o filho não volta mais às aulas, se as aulas não vier, se vier a voltar, e acaba levando o filho em pracinhas públicas super lotadas, sem máscara, onde não tem álcool em gel, onde não tem higiene nenhuma. No caso, esse fim de semana eu passei na cidade onde eu moro, em Brusque, Santa Catarina, aqui numa pracinha perto de onde eu moro, bombando de gente, cheio de gente e cheio de crianças com seus pais, lotado, lotado. Aí também não adianta levar o filho em shoppings, também não adianta levar o filho em supermercados, super lotados, leva o filho junto, aí não adianta, não adianta você ficar fazendo esse movimento, meu filho não volta mais às aulas, se vier a voltar, mas ao mesmo tempo leva o filho na pracinha, onde não tem higiene nenhuma, ao mesmo tempo leva o filho para a praia, onde está cheio de gente, no caso aqui do lado da minha cidade, Balneário Camboriú, bombando de gente pelas ruas, não adianta nada. E muito menos ainda, outras questões que merecem ter uma certa reflexão, você também não se preocupar com a vacina, com a vacinação do seu filho, até os seis anos de idade, tem uma montanha de vacina para dar, para quem tem filho, isso é fato, é só ir num postinho de saúde. também não adianta, se você não se preocupa nas aulas extra curriculares que estão tendo via WhatsApp, pelos professores, tanto pelos professores da rede municipal de ensino, tanto pelos professores da rede estadual de ensino, se você não faz as atividades físicas, do professor de educação física que está pedindo, está passando, atividades lúdicas, você também não faz, você não dá bola, aí também não adianta, aí você faz esse estardalhaço nas redes sociais, meu filho não volta mais às aulas, mas ao mesmo tempo você não se preocupa com outras questões tão importante quanto. então é isso que eu quero dizer, cada pai tem a sua opinião, devo respeitar a opinião de todos, eu estou aqui apenas dando uma opinião minha, não é a opinião de todos, deve-se respeitar a opinião da maioria, como sempre, vamos torcer para que as coisas agora comecem a se normalizar, e da minha parte era isto, que eu queria falar neste vídeo, agradeço a atenção de vocês, se possível, se você gostou, deixe aí o seu palpite, o seu comentário abaixo no vídeo, onde tem os comentários, uma sugestão de um outro assunto, que você queira que eu fale, se possível, se inscreva no canal, ficaria muito feliz, muito agradecido, e até uma próxima, fica com Deus, e tudo de bom para vocês, até uma próxima, valeu, tchau, fui!